Sim. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e me faça brilhar teu rosto em ti e conceda para a graça e te depar. Amém. 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 Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Amém